Salve seus feras! Olha onde eu to aqui, hoje eu vim num cenário diferente Vim pra mostrar pra vocês um pouquinho das minhas conquistas Os meus troféus O que? Suas o que? Minhas conquistas, aonde? Família, você ganhou, eu ganhei Tô errado? Depois eu volto Tô errado Bolívia? Não, Bolívia Você só errou porque tem algumas coisas que eu ganhei Ah, então tá vendo aí Tá dividido Tem as camisas ali, você viu as camisas do Bolívia Quando eu joguei lá no futebol italiano Você jogou lá na Europa também? Joguei o meu time mais ou menos no Milan, na Roma Só isso aí, só Alguns anis aí, o pessoal deve lembrar de mim Jogou com o chefe então, jogou com o chefe Joguei, peraí, eu parei estuta na ataca Tá com dor de garganta? Tá com uma pedra de sal na garganta aqui Tá coçando aqui Então é isso aí galera, meus convidados de hoje aqui Eu convido a Bolívia e meu tio Capitão Cafu Obrigado pela moral O convidado sou eu, seu tio já é da casa É, isso é verdade Não dá pra chamar de convidado É, mas não é de vocês? Essa é verdade, tem razão né? Engraçado que eu tô vendo só foto e número de vocês ali Ó, vou te falar uma bagulha Tem uma réplica da taça da Copa do Mundo aqui e a outra ali Isso é verdade hein? Sério? É Bom, como vocês são o dono da casa, eu vou perguntar pra vocês Porque tem uma lá e a outra ali É uma que eu levantei e a outra que você levantou E a resenha, a resenha tá boa E pra quem não viu também tem entrevista lá no canal do Bolívia Corre lá no BTS Isso Tem a resenha dele com o meu tio, acho que tá fera demais Tá aqui embaixo, tá? Bota o card aí Tá aqui embaixo, vamos pôr o card aqui Tá aqui embaixo, confere aí no canal do BTS E aí, bora pro quem sou eu Quem sou eu Quem sou eu Fiquei sabendo que você andou treinando aí Você tá louco Pode vir Esses caras Só com lendas do futebol? Só lendas do futebol Lupa, não conhece todos os caras pessoalmente A gente assim é só de novo É, vai ter uns caras que falam aí É só lendas do futebol Aí o último que eu fiz aí tinha um... Os caras lembram daí, mano Fizeram com o gol contra Fizeram com o gol contra Aí você vai pensar Caramba, lenda, lenda, lenda Aí eu falo o cara Ah, meu lenda Aqui é só lenda Só lenda Só o cara que era craque Só os pá Fechou? Fechou? Podemos começar com vocês? Então vamos embora Você pode você tirar da minha salinha de café um minutinho Só pra gente escolher o seu... O seu personagem Sua lendas Fica fogada Ele foi se convidado pra vir aqui Mas não, véi A gente vai se convid... Olha, tá muito perto, meu Ô, 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 ô Vai pra lá Ai você mudou, sai da sala? Sai aí, mano Vai pra lá, escolher o seu cara que você tá ouvindo aí Eu vou pegar meu telefone Que tem uma câmera aí Que bate aí em cima E dá pra ver Antes de mais nada Se inscreva no canal Deixe o seu like Por favor, compartilha com seus amigos Que tá resenha demais esse vídeo Vamos escolher o... Turrando Cara, eu tinha pensado nele e não no Kaká, que você acha? Mas é muito mais fácil achar o canal. Por que não, porque... e como é que ele vai chegar? E o... Davids? Hum... Eu tinha pensado no Kaká e no Denilson. Eu acho que o Kaká seria legal. Mesmo que ele adivinhasse, eu acho que ele teria uma história pra contar, sabe? É. É. O que você acha? Você já veio com a mensagem? É, eu vi com essa. O que você acha? Demorou, beleza? Eu tava só dando sugestão. Ah, então fechou? Pode ser isso? Fechou. A letra é horrível, hein? Chefinho, chefinho. Chefinho, chefinho. Porra, na moral, né, velho? Kakázinho. Tá em lua de mel agora. Tá em lua de mel. Tá pecando bastante no momento. Filha da mãe, velho. No primeiro casamento dele eu fui, pô. Nesse ano eu fui. Marcos! Você acredita que eu não chamo ele de tio? Você chama de Marcos? Marcos. Minha família inteira. Não sei por que, desde pequeno. Eu acho que... Na minha cabeça, quando a gente era pequeno, eles não queriam, sei lá, ser titulado como tio, aí eles ensinaram a gente a chamar pelo nome. Ah, entendi. Ele pode explicar aí. Eu acho que deve ser porque o nome dele é Marcos, né? Ele quer saber por que eu não te chamo de tio, que a gente só chama vocês pelo nome. Eu falei pra ele que todos os tio a gente faz isso, não sei por que. É? Por que? É, mas é mais simpático, né? Fala tio, 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 tio. Mas pra gente você fala meu tio, meu tio, meu tio, meu tio. É, eu falo meu tio. É, você não fala nem Cafu, nem Marcos. É, fala meu tio. Bom, então eu vou sair agora. Calma aí, vamos colar na testa dele aqui. Fecha o olho, por favor. Tem isso ainda, mano. Boa. O Cafu tá que nem eu, a testa tá cada vez maior, né, Cafu? Vai crescendo, né? Não tem como. Aqui vai começando a vir pra dentro, ó. Eita. O Cafu tá penteando o cabelo pra cá, ó. Fala que eu também tô começando a ficar com aquele peraquinho. Bolívia, sem fazer, sem colar, hein, Bolívia. É que ele conhece todo mundo. Mano, todo mundo de verdade. É que ele conhece todo mundo, de geral. É tipo isso. Né, de frente. Vamos. Você deu as três toucas. Vai matar a face. Você acha que vai? Vai chegar uma hora e ele vai falar... Tote. Tote, eu acho que ele vai matar a face também. Vai, também. Entre o Tote e o Neva, tá? Cadê o Pierro? Cadê o Pierro? Ah, vou aí. Pode ser? Bolívia! Não, espera aí, espera aí que eu tenho que escrever ainda. Acabou aí. Pode vir, Bolívia, por favor. Não precisa pegar o pedaço pra mim, não, né? Não, não. Bem tranquilo. A gente trocou três vezes só. Pode ir? Dá reflexo. Telefone. É verdade. Acho que eu tô vendo na leite aqui pra deixar ver a gente na reflexão. Oh, é a verdade, hein. Não dá pra ver, não é a verdade. Não dá pra ver nada. Então é isso aí. Eu vou me retirar aqui da minha sala de troféu. Quem que vai ficar encarregado aí de escrever? Escreveu o quê? O Cafu já tá fazendo pilantrágico irmão dele ali, ó. Com seu outro tio. Por quê? Porque tá um aí, ele tá mostrando ali o reflexo do celular pra ele, ó. Eu tô falando que dá reflexo. Olha lá. Olha lá. Olha os caras aí, véi. Vamos lá. Vamos sair pra me retirar da licença, galera. Fique à vontade. O que que nós vamos botar pra ele? Vamos botar um gringo ou um brazouco? Um gringo. Um gringo. Vamos botar o Raji. Puto Raji. É difícil, né? Pra caraca. Sucar. Sucar fazia gol pra caraca. Fez muito gol contra a Metinfo da Manhã foda pra marcar ele. O super é o Raji. O Raji de qual vai ser a referência? O Raji é só quem vê a Copa de 94 que lembra dele. É, o Ronaldão lembra bem dele. Sucar então, véi. Ou você quer por outro? Quer por o... Deixa eu ver. Pode ser o super. Pode ser? Tote, não pode. Ele vai matar fácil. É, então. Tote. Que é um cara mais... Por isso que eu escolhi uma nacionalidade, mas... Bebeto. Bebeto, acho que ele mata fácil. É, é, é. Vou pegar um gringo. Um gringo. Tem... Bambaster. Bambaster, ó. Gulit. Gulit. Raica. Bambaster. Pode, pode pôr. Oi? Pode, pode pôr. Bambaster. É o seguinte. Eu sei se vai dar pra ver com essa letrinha. Fé da p*** com a f*** aqui, ó. Vai estar escrito. Bambaster. Os caras dão um canetão desse pra escrever no papelzinho desse. Papelzinho desse tamanho. Que é o olho. Se a gente tá respeitando que é só lenda, então vai tá fácil porque são caras que estão, né, sempre na memória. Pai do céu. Tenha medo disso aí. É isso aí, seus feras. Lembrando, ó. Três chutes pra cada um, hein. Passou de três chutes, você já perdeu. Dá pra chutar três vezes. Três vezes, é. Mas você vai perguntando. É, você vai. Vou começar, vou falar. São três chutes. São três chutes, eu vou falar. Eu joguei na Europa, vocês só podem responder sim ou não. Tá. Entendeu? Só sim ou não. Só sim ou não. É isso aí, galera. Vamos lá começar. Antes de mais nada, se inscreva no canal, deixe seu like, já segue todo mundo aqui nas redes sociais e bora. Vamos lá. Eu já joguei com o meu tio? Não. Acho que não. Não? Não. Eu sou brasileiro? Não. Pode copiar a pergunta. É. É. Uma dica. Você tá dando dica? Não, é só... Porra, mas é. Eu sou pra família. Tá foda. É. Tá foda. Foi mal. É só o... Porque as vezes a pessoa acha que não pode copiar a mesma pergunta. Eu... Já joguei na Itália? Sim. 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 Eu já joguei na Itália? Poxa. Vocês escolheram quem pra mim, velho? Já, pô. Calma aí. Vocês escolheram quem pra mim, velho? Já, pô. Vocês não tão pensando se o cara jogou na Itália, velho? Eu vou ter que entrar no Google. É. Não, não. Já. 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 Calma aí, velho. Vocês escolheram quem? Vocês não sabem nem onde o cara jogou, velho? Já, já, pô. Já. Certeza que foi vocês aqui, velho. Certeza, velho. Pior que não. Não fui. Já jogou na Itália. Falou pra saber, velho. Eu já ganhei uma Copa do Mundo? Pera aí, deixa eu ver. Então, agora... Não. 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 Não, não, não. Ganhou, não. Tá. Quase. Acabou. Deu a dica pra você, eu dei a dica pra ele, velho. Pô, não custa nada a dica, só o pessoal que tá rígido aqui na brincadeira. Desculpa, eu vou ficar quieto, velho. Eu vou ficar quieto, velho. Calma. Pra brincar, não brinca, velho. Eu joguei na Itália. Caraca. Você jogou na Itália? É difícil. Jogou na... É uma lenda. Joguei na Itália. Sou brasileiro? Pior que é. Sim. Sim. Eu joguei na Espanha. Mas vocês não sabem onde o cara jogou, velho. Não, não. Não joguei na Espanha? Não. Meu pai do céu. Tô na roça aqui, velho. Não sei de ideia. E eu sou sul-americano? Não. 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 Pô, te deu uma dica boa, você vem pra Sul-América, velho. Tá. Ô, Bolívia. Ô, Bolívia. Ô, Bolívia. Posso falar uma coisa? É. Você falou que quase ganhou. Podia ser o Messi. Chegou na final da Copa dele. Mas é lenda, né? Lenda sempre foi ex-jogador. Só velho. Eu penso assim. O Messi não é uma lenda. Ah, o lenda tem que ser só... Pra mim, eu pensava assim, lenda. Ah, tá. Pra mim, lenda é ex-jogador. Então tá bom. Pra mim, não sei pra vocês. Bom, eu sou brasileiro, lenda e joguei na Itália. Brasileiro, lenda. Até você fica pensando, né? É, lenda. Lenda que jogou na Itália brasileiro, são poucos. É... Ele foi campeão do mundo? Sim, sim. Foi, foi campeão do mundo. Você não falou campeão do mundo da Copa, nem... Ou por clube. A sua pergunta foi campeão do mundo. Já foi. É, campeão do mundo. É, não tem razão. Foi campeão do mundo. Vocês tão muito radical, meu irmão. Vocês não sabem brincar, não. É, não. Deixa eu falar uma coisa. Vocês nunca brincaram de escape, não. Escape, hein. Não, vocês não sabem brincar, não. Escape, mano. Escape, calma. Tem que ser específico. 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 Agora é a vez. É a vez. É a vez. Eu fui campeão do mundo? Não. Nossa senhora. Mas que lenda que vocês escolheram aqui, gente. Que lenda que vocês escolheram aqui, gente. Que lenda que vocês escolheram? Então, 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 então. Espera aí. Ele não foi campeão do mundo? Epa, epa. Eu respondi. Esse pá foi? Foi. Não. A minha lenda aqui tá tranquila. Não, não, não. Jogou na Itália. Ele não foi campeão não do mundo, não. Ele foi campeão da... Da Eurocopa. Olha o celular, olha o celular. Não deixa o Bolívio olhar o celular. Campeão do mundo, não. Foi não? Não, não foi porque... Ele veio... Vai nos títulos do rapaz aí. Vai por mim, ele não foi campeão do mundo. Calma aí, deixa eu só reformular tudo. Joguei na Itália, eles quebraram a cabeça e não sabiam depois sim. Joguei na Espanha, eles quebraram a cabeça e não sabiam depois sim. Não foi campeão do mundo, vai por mim. Não foi? Não. Jogou na Itália. Jogou, pô. Itália e Espanha, eles falaram que sim. Itália e Espanha. Espanha falou que não. Falou que não. Falou que não. Espanha não e Itália sim. Não veio roubar não. Eu achei que ele foi campeão da Eurocopa. Eu sou atacante. Olha, é que o mundo tá tão moderno hoje, mas não sabe mais quem é atacante e quem não é. É o meio atacante. Você era o meio atacante. Você era o meio atacante. Eu vou falar pra você, era bom. 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 Tu era bom. Bom demais. Bom demais. Era bom. Eu fui na despedida dele. Fui. Eu só falei que eu fui na despedida do cara. Caramba. Eu fui. Mas ele não sai da despedida de quem eu fui. Você quer que eu não brinque? Ele não sai da despedida que eu fui. Como eu posso perguntar novamente, eu fui campeão mundial com a seleção brasileira? Ah. Sim senhor. Agora sim. Entendeu? Sim. Sim. Só que você pode não ter ganhado o Interclubes. Eu sou português? Não. Não. Então eu não sei quem eu sou nunca na vida. Não. Eu ia chutar o figo. E eu sou italiano? Sim. Italiano doc? Italiano. Italianaço? Italiano bonito? Italiano. É outra pergunta. É. 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 É uma só. É uma só. Vai. Eu quero gastar minha primeira chutada. Você pode chutar. Aí depois se ele chutar vocês empatam. Porque ele tá na mesma rodada. O cara... Não. É que tá na mesma rodada. É que tá na mesma rodada. Entendeu? Porque você é antes dele. Ele é o último. Aí fica na mesma rodada os dois. Tá. Eu quero chutar o Totti. Não. Não. Isso quer dizer que eu posso chutar? É. Aí você faz uma pergunta e depois pode chutar. Eu errei o Totti. Errou o Totti. Errou. Não é o Totti. Agora... Não é o Totti. Mais uma pergunta eu posso? Pode fazer uma pergunta e chuta também. Vamos lá. Brasileiro. Joguei na Itália. Sou uma lenda e fui campeão do mundo. Ronaldinho Gaúcho. Jogou na Itália. Campeão do mundo. Ronaldo. Rivaldo ganhou. Rivaldo ganhou. Rivaldo ganhou. Rivaldo ganhou. Cacá ganhou. Verdade. Verdade. Os quatro ganharam. Os quatro ganharam, cara. Bola de ouro. Bola de ouro. Bola de ouro. O Brasil tava bem servido naquela época, né? Porra. Cara, vai ser fácil. Você acha que o... Antes você foi a pergunta. Você acha que o brasileiro pra ganhar o balão de ouro de novo, vocês acham? Vai demorar. Vocês dois. Demora. Bola de ouro. Demora. Só se aparecer um gênio aí. Demora muito. Por enquanto não tem nenhum candidato. Hoje nós temos uma chance de ganhar o balão de ouro com o goleiro. É. O Alisson. Verdade, o Alisson. Que pra mim tem uma grande chance de ganhar o balão de ouro. Também demais, né? Porque fez um campeonato... Ah, mas o Cafu acho que os caras não vão dar pra goleiro e zagueiro assim tão fácil. Porque senão dariam pro Van Dijk agora. O Van Dijk. Que eu achei... Tem razão. Um absurdo ele não ganhar. E eu sou canhoto? Não. Não. Já eliminei mais um então. Obrigado. Você eliminou um. Você tem três. Você tem três chutes. Eu, no seu caso, chutaria. Posso chutar? É. Não sei quem que você... Eu vou chutar. Já que é chute. É. Tem três chutes. Kaká. Valeu, Bolívio. Obrigado. Eu ia acertar. É o Badio meu, não era? É o Badio? Calma que ainda tem chute. E você ainda? Eu vou chutar o Badio já. Pode tirar? Pode tirar. Fica à vontade. Fica à vontade. Vai! Eu falei que ia deitar esses dois aí. Falei que ia deitar esses dois aí, ó. Eles viram no reflexo celular. Vou aqui, ó. Vou denunciar o Cafu. Você entendeu? Chama o VAR. Porque no começo ele viu no reflexo do irmão dele que fez o reflexo de propósito. Você não viu, você viu? Não, você não viu, né? Você já jogou com o Kaká, né? Já. Você tá bom. O que você quer pra falar do Kaká e pra gente? O Kaká é um menino diferenciado, cara. Bambino adoro. Bambino adoro. Falei pra ele que o Kaká juntava com a gente todo dia, né? Todos os primeiros seis meses lá. Ele ficou em casa lá um tempo lá. Verdade. Ele era muito amigo do Danilo, do Elton. Ele ficou um tempo com eles lá quando ele chegou no Mila. Ele chegou no Mila meio desacreditado por muita gente, né? Porque ele saiu do São Paulo daquele jeito, né? Como todo São Paulino faz, acaba jogando, chutando seus craques. Mas nós tínhamos uma esperança muito grande no potencial dele. Mas nós não sabíamos que ele ia fazer o que ele fez num tempo muito curto que ele teve lá. E é isso aí, galera. Vocês já sabem o seu, né? Já falou o Baggio. Eu tenho um chute pra tentar com ele. Eu não tenho nem a mínima ideia de quem eu seja. Posso te dar? Eu vou te dar o chute. Eu vou te dar uma dica pra você tentar empatar com ele. Você dá uma e eu dou outra. Se ele não matar, a gente joga ele na piscina. Aqui eu vou dar é muito fácil. Eu vou falar a nacionalidade do cara. Tá. Holandês. Tá. Você vai dar outra dica? Vou. Fez um gol quase sem ângulo na Eurocopa. Ah, isso aí ficou fácil demais. Chuta, chuta. É, vambasta. É lógico, né? Tá louco, mano. Nossa. É lenda. É lenda. É lenda. Sabe o que eu fui burro? Você falou que quase ganhou. O Totti ganhou a Copa do Mundo. O Totti ganhou. Foi uma dica boa. Foi uma dica boa. Foi uma dica boa. Foi uma dica boa. Só faltava você falar se ele errou o pênalti. Isso aqui é sua, Taffarel. É isso aí, galera. Se inscreva no canal, deixe seu like. Muito obrigado, Bolívia. Valeu mesmo pela moral. Tamo junto aí. Se inscreve aí no canal, porra. Obrigado, tio. Valeu, Marcos. Se inscreve aí no canal aí. Tamo junto, galera. Valeu. Até a próxima aqui. Fui.